TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. O Evangelho em primeiro lugar. A TV Imaculada, a cada um de vocês que estão participando pela TV, vamos colocar nossa vida na mão de Deus pela intercessão da Imaculada. O Marco Antônio é da paróquia Cristo Luz dos Povos, faz parte lá já há algum tempo. Isso, participo lá, tanto é que queremos nessa oração de hoje colocar a paróquia, o nosso padre Odair e outras pessoas. Sim, leva o nosso abraço aí para o paróquia, todos os paroquianos que estão nos acompanhando neste momento. Será entregue. E rezamos juntos com eles também. Você aqui é parte da paróquia, então a paróquia está rezando conosco, vamos saber disso. Obrigado. A você de casa, o nosso muito obrigada por deixarmos entrar aí no seu lar, juntinhos com você, colocar as suas intenções no coração da mãe. Hoje, dia 15 de janeiro de 2022, sábado, primeira semana do tempo comum e a dia de Santo Amaro. Coloquemos Santo Amaro em nossas intenções, pedindo Santo Amaro, rogai por nós. E o momento de hoje, já coloque aí todas as intenções que você não conseguiu enviar para nós. Muitas pessoas talvez não conseguem nos enviar a intenção ou chega a intenção até nós depois que começou o programa, Mas não fique triste, as suas intenções estão chegando ao coração de Nossa Senhora, porque nós estamos juntinho intercedendo com você. Não é mesmo, Marco Antônio? Isso, muito isso mesmo, Rosa. Então vamos colocar algumas intenções que chegou até nós no dia de hoje? Vamos sim, colocar. E hoje nós queremos rezar pela saúde, proteção, cura e libertação dos netos Luiz, Felipe e Mateus. Pela saúde espiritual, mental, financeira, paz e união de toda a família da Neide, que mora no Universitário. Maria Derli, Irací Coelho, reza pela sua família, pelas almas do purgatório, pelo fim da pandemia, por todos da TV Imaculada. Maria Aparecida, Jardim Panorama, reza pela saúde e livramento de seus filhos e de toda a sua família. Maria Aparecida, Mara Álvaro, reza pela cura e recuperação, completa da Frávia Estela. Eva Alves, portal da Lagoa, ela também reza por ela, por ela própria, por Fabiola, Fátima, Isabela, Isadora Aparecida, todos os seus familiares e amigos. Tereza, do bairro Campo Alto, reza pela filha Tatiane. Luiz Carlos Rodrigues, Monte Castelo, reza pela saúde física e mental de toda a sua família. Sônia Pacaembu, reza por uma causa na justiça, pela saúde do Sr. Sebastião e todos os enfermos. E também por todos da TV Imaculada. Vamos colocar o Donizete do Oliveira 1, ele pede por sua saúde, também por uma intenção em particular, pela Marlene, pelos filhos Caio, Carlos e Priscila, pela recuperação de saúde do Antônio, também pelas famílias desabrigadas da Bahia e de Minas Gerais, e por todos os integrantes da TV Imaculada, pelo descanso eterno dos seus pais, Joaquim e Dina. Também coloquemos em intenção os pedidos da Dona Carlinda do Nova Bandeirantes. Ela pede por saúde dos filhos Marilda, Marli e Maurício, Joilso, pela família dela, da Marlene, do José Benedito e todos da TV Imaculada. Também pela saúde do Benedito Damasceno, ele pede pela gestação da Michele Freitas e do Sr. Cícero a saúde, Conceição, Ramona e pelo livramento do Emerson, Alves e Família. Coloquemos também nas intenções a Kelly Cristina do Residencial Flamingo, ela pede saúde, proteção e prosperidade para ela e para sua família. A Ilza Nogueira, do Estrela do Sul, pede por sua saúde e a Cleide pede cura e libertação para o seu filho Humberto. Também a Rosimeire, do Guarandi, pede a cura da madrinha Severina Maria dos Santos Nascimento. E também a Maria Aparecida de Moraes, do Vilas Bandeirantes, ela pede por sua família e pelo mundo inteiro. A Maria Auxiliadora do Tiradentes pede oportunidade de trabalho por um salário melhor para o Lucas Rodrigues do Amaral, também para a Letinha Lourena, saúde e livramento, enfermidades e proteção para todos da família. O Henrique Lucas Rodrigo, Milena dos Santos, Maria Auxiliadora Ferreira do Amaral e Israel Novaes Ramírez. Coloquemos em intenção a Andréia Cândido Maia, do São Jorge da Lagoa. Pede intenções particulares, cura e libertação do Joanes Cândido. Também o Edson Galeano, do Vila Piratininga, ele pede por uma intenção em particular e por sua saúde. Também a Aparecida Borgo, do Taquarussu, pede em ação de graças pelo aniversário do seu bisneto Augusto, também por saúde de todos da família. Parabéns, Augusto. O José Gomes Bezerra pede por doentes da sua família e todos da Imaculada. A Cida, do Vila Planalto, pede por graças recebidas, também por Júlio e Dani. A Silvelena Almeida, do Jardim Tarumã, que pede por sua família. E a Margarete, da Vila Planalto, pede graças, bênção, proteção, libertação para os filhos, esposos, netos e mãe. E pela saúde de situação financeira de Ademir Leite Cardoso e a esposa Matilde Brandão Cardoso, lá do Jardim Anápolis. E também o Sernei do Bosque do Carvalho, reza pela saúde de seu filho Frávio, pelo esposo Rubens, em ação de graças pelo aniversário da amiga Cleonice da Silva Queiroz, todos da TV Imaculada, também por Rosimeiro Oliveira e Ramona, por todos que estão com Covid. Daniel Booker, reza pela saúde de sua família e também por intenções particulares e por uma causa na justiça. Também pela saúde e proteção de Edson e Aide, do Jardim América, Rosa de França dos Anjos e Família, Rubem Família, Stephanie Oliveira Rocha Vicente, Patrícia Galdino e Família, Márcia Regina pede por sua avó, Umberlina e Família, por Carlos Roberto e suas intenções particulares. Também rezamos pela recuperação de saúde e da cirurgia de Isabel da Colônia, Paraguai, por saúde de Roque Ângelo e Família, por Alexandra Galbelini e Família, também por Letícia Viana e Família, Neia e Família, Rogério e Família, Dayana Sintra e Família, pelas saúdes e intenções particulares de Alexandre e Eliette, Nelson e Henrique, todos da família Imaculada e suas famílias. Neuzinha, Picolim e Família também rezam. Também rezamos pela saúde de Roberto Vieira e Leonidas. Todas essas intenções, as que estão no nosso coração, juntos nós iremos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, nós nos oferecemos este rosário que vamos rezar, contemplando os mistérios da nossa redenção. Concedei-nos, por intercessão da Virgem Maria, Vossa Mãe Santíssima, a quem nos dirigirmos as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo. E a graça de ganharmos as indulgências anexas a santa devoção. Oferecemos particularmente em desagravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores, pelas almas do Purgatório, pelas intenções do Santo Padre e o Papa Francisco, por nossos bispos Dom Dimas, Dom Mariano e Dom Vitório, pelo aumento e santificação do clero, pelas famílias, pelas missões, pelos doentes, por todos os milites e colaboradores da milícia da Imaculada e pelo Brasil. Rezemos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e ajudar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A primeira Ave Maria, nós rezaremos em honra a Deus Pai que nos criou, mas antes vamos rezar o Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A segunda Ave Maria, nós rezaremos em honra, a Deus Filho que nos remiu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A terceira Ave Maria, nós rezaremos em honra, ao Espírito Santo, que nos guia e santifica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E hoje rezaremos os mistérios gozosos. No primeiro mistério, nós contemplamos a anunciação do anjo Gabriel, a Virgem Maria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. E no segundo mistério, nós contemplamos a visita de Maria, sua prima Isabel. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados No terceiro mistério, nós contemplamos o nascimento de Jesus em Belém Pai nosso que estás em céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Ó bom nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados E no quarto mistério, nós contemplamos a apresentação de Jesus no templo Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós Especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados E no quinto mistério, nós contemplamos a perda e o encontro de Jesus no tempo Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Ó pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e para sempre, tomai-nos debaixo do vosso poderoso amparo E para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve A vós bradamos os degredados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vão ver E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre, Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém Façamos a nossa consagração Virgem Imaculada, minha Mãe Maria Eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser Para que disponhais de mim para o bem de todos Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja Cooperar fielmente com a vossa missão De construir o reino do vosso Filho Jesus no mundo Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós E por todos quantos não recorrem a vós Especialmente pelos inimigos da Santa Igreja E por todos quantos são a vós recomendados E nós estivemos reunidos e estaremos sempre unidos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Muito obrigada Marco Antônio por estar aqui rezando conosco Eu que agradeço o convite Deus abençoe a vocês, aos voluntários, aos funcionários da TV Imaculada Abençoe a cada um de vocês que participou conosco Nesse Santo Terço, que a Imaculada interceda por cada um de vocês Por aquelas orações feitas em viva voz E mais aquela que você fez no coração Tenha certeza que ela não vai deixar de interceder por você Isso mesmo, muito obrigada a você de casa Que rezou conosco neste momento de oração Quero agradecer já até mesmo os colaboradores Que aqui estavam rezando conosco Os voluntários que também estavam aqui neste momento rezando Que Deus os abençoe de coração Quero pedir também que você continue com a sua fidelidade Esse momento só foi possível Porque você está nos ajudando Então continue sendo fiel à obra milícia da Imaculada Continue sendo família Imaculada Nós precisamos da sua ajuda Estendemos a mão pra você E já contamos com a sua colaboração pro mês de janeiro Você que vai fazer essa doação Você que já fez a doação Vai participar do sorteio dia 1º de fevereiro Onde será sorteada uma imagem Nossa Senhora das Graças pra você Então fique atento De repente você leva a Nossa Senhora das Graças A imagem dela pra casa Porque Nossa Senhora já está aí com você Mas esta é a maneira de nós falarmos pra você A gratidão que temos pela sua doação Pela sua generosidade Então continue conosco Não perca tempo Faça a doação do mês de janeiro Aguardamos você no sorteio Que Deus abençoe você e a sua família E salve Maria Imaculada Salve Maria Imaculada E salve Maria Imaculada